Profila Fatherécnico Fisiras Fisiras Fisias Fisiras Fisiras ... E aí 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 O carro é a pessoa que tinha, né? O carro é a cara sediada, eu não sei. O carro é o que eu não sei. Você é a 6ª de um, um. Aí você é a 6ª. 10, 15, 19, 19. Aí você é a 6ª de um, 19. Então, 7ª. Isso é 19. Você é a 6ª. Eu em justiça, né? Cara, eu te lembro, você te amara, a banqueira. Você é o carro, você é o carro, você é o carro. O carro é o carro, você é o carro, você é o carro. Você é a 6ª. a 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